Eu não sei se eu tô me empolgando demais, mas eu considero que o Wesley Carvalho é cada vez mais parte da realidade do clube atlético paranaense. Como assim, Thiago? Cara, eu hoje considero o Wesley não técnico interino. Eu considero o Wesley o técnico do Atlético. Porque em dois jogos, ele fez por onde ser oficializado como técnico do Atlético. Em dois jogos, ele mostrou que a solução pro comando do Atlético não precisaria vir do mercado. Ele mostrou em dois jogos que o grupo tá do lado dele. Ele mostrou em dois jogos que ele pode fazer o Atlético jogar como a gente acredita e como ele acredita. Ele mostrou em dois jogos que o Atlético pode ser ofensivo. Ele mostrou em dois jogos que o Atlético pode ser dominante. Então é por causa disso que eu olho pro Wesley e eu acredito no trabalho, na pessoa, no treinador, o Wesley Carvalho. Não vai ser fácil ele se manter. A gente lembra a dificuldade que o Thiago Nunes teve pra sair desse cargo de interino. Thiago Nunes, inclusive, ele mesmo diz, né? Isso atrapalhou um pouco a relação dele com o Atlético. E ele chegando nas fases finais de competição, ele ganhando títulos e se mantendo como interino, não fazia sentido. Espero que o Atlético não demore tanto na hora de entender que o Wesley pode vir a ser a opção ideal pro Atlético. Essa semana, Libertadores. Dessa semana, a gente pode sacramentar o primeiro lugar no Grupo da Morte da Libertadores. Uma missão difícil, uma missão complicada. Uma missão que o Atlético não vinha conseguindo nas últimas temporadas. Mas uma missão muito possível. Então lembra, cupom 3 pontos, KTO, QR Code passando na tela, você pode apostar na rodada da Libertadores. Esse Atlético, o Alianza Lima, inclusive, achou uma excelente pra se apostar. Tanto em chutes, tanto em gols. Talvez um Atlético mais um e meio. Acho que tá na hora de uma vitória maiorzinha do professor Wesley. Produziu contra o Corinthians pra fazer mais de um e meio, mais de dois e meio. Acho que tá na hora da gente dar uma ousada. E lembrando que você também tem o QR Code pra virar membro do canal. Então deixa o like, aquele comentário maroto. Se inscreve no canal. Vamos falar sobre as grandes prioridades do Atlético na temporada. Que são as Copas, né? E por que eu mostrei a camisa do River Plate? Porque eu acho que, querendo ou não, o River é um exemplo pra gente. O River, os milionários, são tetracampeões da Copa Libertadores. E eu tenho certeza que um dia o Atlético vai chegar lá, rapaziada. Pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos. Mas eu tenho certeza que um dia o Atlético vai sentar na mesa dos multicampeões da Libertadores. Não é uma previsão. É uma certeza, é uma convicção, tá? Mas pra isso, precisa saber jogar a Libertadores. Pra isso, precisa criar uma relação mais forte com a Libertadores. Porque dá pra dizer que o Atlético já é um clube copia. Dá pra dizer que o Atlético, nesses últimos anos, já se consolidou com uma equipe que sabe jogar jogo de Copa, que sabe jogar mata-mata. Às vezes, até superando suas próprias limitações. Essa temporada, a gente sabe o que a gente teve que fazer pra passar do Botafogo. Foi puro cooperismo, foi puro atleticanismo. Agora, a gente tem três caminhos restantes na temporada. A gente já é campeão estadual. Sobraram três caminhos. Um caminho de pontos corridos, que acaba sendo o Campeonato Brasileiro. O Atlético venceu a equipe do Corinthians e volta. A gente tá próximo ali da parte de cima da tabela. Até agora, o jogo contra o Palmeiras, se aí vence o Palmeiras, aí a coisa ia ficar mais legal. Porque o Atlético realmente daria uma encostada boa em Grêmio. Olharia o Botafogo mais de longe, mas continuaria olhando o Botafogo. O Flamengo e o Fluminense continuam ali em cima, sabe? Então, assim, tem esse caminho dos pontos corridos. Mas tem o caminho das duas Copas, que são as duas prioridades. E o Atlético tem uma semana de Libertadores. Um jogo mais acessível, beleza. E tem uma semana de Copa do Brasil muito próxima, chegando a um confronto difícil contra o Maracanã. Contra o Flamengo no Maracanã. Então, assim, vão ser os desafios do Wesley. Contra o Alianza, beleza. Tem a tendência que o Atlético ganhe, jogando em casa, pá, pá, pá. Mas a proximidade desse confronto contra o Flamengo, eu tenho certeza que, de alguma maneira, vem fazendo a comissão técnica sentir um friozinho na barriga. Não um friozinho na barriga de medo. Eu espero que a era de medo no Atlético tenha passado. Mas um frio na barriga é positivo. Um frio na barriga de uma grande equipe que gosta de jogar grandes jogos. Eu acho que o Atlético, ele confundiu durante muito tempo essa questão do frio na barriga. O frio na barriga é bom. Mas o frio na barriga não precisa fazer a gente ser uma equipe medrosa. O frio na barriga é gostoso de saber sentir. E saber desfrutar. E saber ter tesão naquele momento. Mas isso não significa se trancar na defesa e ficar dando o bico pra frente. O frio na barriga que o Atlético e a comissão técnica tem que ter nessas próximas decisões de Copa é uma motivação de saber que o Atlético, ele está mais forte do que quando tinha Filipão em torno do comando do clube. Eu quero deixar isso claro pra vocês, rapaziada. Não foi um Atlético que mudou o comando e se enfraqueceu. Foi um Atlético que mudou o comando e se fortaleceu. Óbvio que nesses jogos você precisa de experiência, você precisa de malandragem, você precisa de um histórico ali do treinador. E eu acho que o histórico do Filipão nos ajudou em vários momentos. Mas histórico sem ideias não faz sentido. Histórico sem coletivo não faz sentido. Histórico sem base não faz sentido. E o trabalho do Filipão no Atlético era um trabalho sem base. Então tudo bem, o Wesley pode não ter a base histórica. Isso fazia muita falta. Mas é um time com mais ideias, é um time mais corajoso, é um time que se propõe a jogar mais. É um time que se propõe a pressionar o adversário, provocar o adversário ao erro, ter a bola, criar oportunidade. E é isso que eu queria ver do Atlético desde o começo do ano. Eu achei que em algum momento o Paulo Turra seria capaz de entregar isso pro time. Sim, eu errei. Eu errei com o Paulo Turra. Eu imaginei que ele poderia ser muito melhor do que ele foi. Que ele poderia se desvencilhar das ideias do Filipão. Só que pelo fato de agora não ter um head coach, um cargo que eu até gosto, vou ser sincero com vocês. Eu acho que vai cair muita coisa na conta de como o Wesley via futebol. Como o Wesley acredita no jogo. E eu acho que o mata-mata, você precisa mexer muito no mental dos jogadores. O mental dos jogadores do Atlético já estava muito desgastado. Eu acho que, querendo ou não, aconteceu uma renovação muito foda, cara. Querendo ou não, aconteceu uma renovação de ânimo, uma renovação de espírito ali, de luta, de guerra, de competitividade, de jogar futebol muito grande. O Atlético, ele passa por essa reconstrução no meio da temporada. O Atlético passa por esse reencontro com ele mesmo no meio da temporada. O Atlético parece que passou um tempo em coma e está acordando. Opa! Ah, beleza. Eu fazia isso, eu fazia isso. A minha rotina era assim. Então, assim, Libertadores, ganhar do Alianza, se classificar em primeiro e ver o que acontece no sorteio de oitavas de final. Torcer para ter sorte, torcer para a gente não pegar um adversário extremamente cascudo. E mesmo se pegar, encarar esse adversário extremamente cascudo de maneira, ó, olho no olho. Como o Atlético sempre encarou, ou como a torcida do Atlético sempre quis que o Atlético encarasse. Como o Atlético encarou River Plate, que é um gigante sul-americano. Como o Atlético encarou Boca Juniors. Como o Atlético encarou, enfim, quem viesse Palmeiras estudiante. Então, assim, é... Sem fraquejar. Sem se acovardar. Então, a gente está nessa expectativa pela classificação, pelo sorteio. Óbvio que vai rolar aquela secada no professor Escolari. Mas é óbvio, o Galo ainda não ganhou com o Escolari. Será que o Libertador não pode aprontar? Lembra de apostar nesse jogo na KTO também, meu camarada. Lembra de apostar nesse jogo na KTO também. E para terminar, bicho, é... Tem a Copa do Brasil, né? E eu acho que esses jogos até o confronto contra o Flamengo, Corinthians, até mesmo São Paulo, Alianza, Palmeiras, vão servir de uma preparação para que o Atlético chegue o mais forte possível na Copa do Brasil. Copa do Brasil contra o Flamengo é um confronto que vai ser quase que um confronto pessoal do torcedor do Atlético. Por tudo que aconteceu na final da última Libertadores, por tudo que o clube sabe que vivenciou contra o Flamengo. É uma rivalidade muito forte. Até as classificações do próprio Atlético mesmo dão uma esperança. Como foi o 3x0 no Maracanã, como foi, enfim, em 2019. Vamos enfrentar o gigante? Vamos enfrentar o gigante. Mas o Clube Atlético Paranaense já foi uma pedra no sapato do Flamengo milhões de vezes. E pode ser novamente. Se não se trancar lá atrás. Porque se trancando lá atrás, a gente já levou a perigo. Ano passado a gente poderia ter se classificado contra o Flamengo. No Maracanã mesmo, eu estava lá. O Eric e o Matheus Chilip tiveram chances no final de fazer um a zero o Atlético. Só que o Flamengo, tecnicamente, é um time muito melhor. Acabou fazendo gol de bicicleta lá. Mas o Atlético levou muito perigo. E um trabalho ruim. Num trabalho que a gente tenha alguma esperança, por que não acreditar que pode vir aí uma classificação histórica? Mas lembra, Wesley? O Campeonato Brasileiro é importante e fundamental. Mas as prioridades do Atlético são as Copas. E se você conseguir dançar conforme a música, eu acho que dá pra dizer que você vai permanecer aí por um bom tempo. E se você conseguir dançar conforme a música, eu acho que dá pra dizer que você vai permanecer aí. E aqui vai ser uma possibilidade que a gente vai drawings. E aí Obrigado.